O terceiro debate do fórum que a UAB está realizando de discussão do plano diretor, na verdade de auxílio para a discussão do plano diretor, para conseguir angariar elementos, embasamentos jurídicos e fáticos para poder auxiliar o poder público, tanto executivo como legislativo, no momento da sua revisão, que tem que ser no ano de 2016. Então está logo aí. Esse é o terceiro evento, estamos tratando do eixo da gestão democrática, então estamos tratando a respeito da participação popular, do controle social das políticas públicas e hoje, especificamente, nós vamos tratar sobre dois instrumentos de suma importância para a consecução desse fim, que é a gestão democrática, que é o orçamento participativo e a audiência pública. Antes de prosseguir para agradecer os presentes e chamar a mesa, para concorrer a mesa, eu queria só chamar a atenção para uma coincidência, vereador, e antes de agradecer o senhor aqui, uma coincidência que nós estamos passando hoje, uma coincidência curiosa, que eu chamaria de paradoxal. Ontem, nós lembramos 50 anos da ditadura militar, e depois de 29 anos que ela se instiguiu, a gente está hoje ainda discutindo a respeito da melhor forma de concretizar a nossa democracia. Então, olha só que paradoxo. Então, eu vou agradecer, primeiramente, eu vou agradecer o governador Pedro Torinho por nos ter concedido esse espaço, para a melhor divulgação do evento, agradecê-lo. Ele é presidente da comissão de legislação participativa, exatamente sobre o assunto que a gente está tratando. Espero que a gente possa vir mais vezes aqui, né, velho? Muito obrigado mesmo. Já gostaria de agradecer e chamar à mesa o meu colega, o doutor Rafael Moya, membro da comissão de direito urbanístico da OAB, mestre de engenharia ambiental, vice-presidente do Cundema, engenharia urbana. Desculpa, engenharia urbana. Gostaria de convidar a doutora Mariana Mencio, advogada também, mestre de doutor em direito urbanístico da Futebol de São Paulo, veio de São Paulo até aqui para colaborar com a gente. O doutor Valsicobori, nosso querido promotor da cidade de Rupins, também contribuiu muito conosco. Interessante que aí veio no evento passado, né, que foi há um mês atrás, a gente sempre está tentando fazer uma vez por mês, né, durante esses dois anos. Foi a mesma mesa, né, foi a mesma composição. Então, para a gente dar continuidade, foi o mesmo tema gestor democrático, e na vez passada foi mais uma noção introdutória, foi uma introdução sobre o que é gestor democrático, os elementos que a envolvem. Então, nada mais efetivo que chamar os próprios palestrantes para dar continuidade e dar mais efetividade. Gostaria agora de agradecer a presença de cada um aqui, o doutor Ronaldo Gerd Seyfri, também meu colega vice-presidente da Comissão de Direito Urbanístico do AB, conselheiro do CMDU, representando o AB. Agradeço ao Aparecido Ferreira da Silva, que é presidente da Associação Moradia e Cidadania de Campinas. A Lúcia Maria de Souza Gomes, diretora-presidente da VIP Cooper, Cooper, né, alternativa conselheira e conselheira do Conselho de Habitação. Alain Puri, presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil. O Fuad, diretor regional do SECOV. O Denis Pérez, vice-presidente da Associação Regional de Escritórios de Arquitetura e conselheiro do IAB, Instituto de Arquitetura do Brasil. Carlos Alexandre, no Xará, presidente e atual presidente do Condema, Conselho Municipal de Meio Ambiente. Marcela Moreira, coordenadora geral e ex-vereadora, coordenadora do Instituto Vazativa. Isso. O José Salomão, da Proesp. E Eric Souza, coordenador do Grupo Ganeiro. E agradeço também ao Rogério e ao nome do que está aqui. E o André. Bom, agora eu vou explicar mais ou menos como que nós vamos proceder hoje. Cada palestrante vai ter 20 minutos para expor o tema. Como eu já falei, vai ser especificamente sobre orçamento participativo e audiência pública, porque a nossa intenção é sermos objetivos e efetivos, porque não adianta nada só levantarmos problemas. Problemas a gente tem muitos. Nós queremos dar a solução. Então, a nossa intenção é, hoje, sairmos com propostas concretas para auxiliar, para até enviar para a Câmara Municipal, ou até para o Poder Executivo, para a gente tomar providências especificamente hoje sobre orçamento participativo e sobre a audiência pública. E depois da rodada da fala dos palestrantes, aí eu também vou... aí vamos abrir a palavra para os presentes. E antes de definir um tempo... Tem mais ou menos o limite de horário, vereador, não é? Não. O momento que está a hora, pode melhorar. É, porque tem durado bastante os nossos debates. Então, a gente pode fazer o e-mail. Então, depois a gente... Eu vou perguntar quantos vão querer falar e com o número de pessoas a gente tenta ver um tempo ideal para cada um. Não adianta falar agora cinco minutos cada um, sete minutos cada um, sem saber quantos vão querer falar. Para que todo mundo tenha oportunidade, né? E tenha tempo adequado para poder expor também a sua opinião e a sua contribuição. Eu peço para os presentes, tanto para os palestrantes como para os presentes, realmente para focarmos esses dois, o objeto mesmo da palestra de hoje, que é o orçamento participativo e audiência pública. Porque da outra vez, acabamos, né? Até fugimos um pouco do foco. Então, como a gente não tem muito tempo, focarmos esses dois institutos. E depois que os participantes falarem, a gente devolve a palavra para a mesa. Tá bom? Então, para começar, por favor, vereador.